Ninguém? Mas eu não quero que você me incomode de manhã cedo, hein? Eu quero dormir até tarde, por favor, não me incomode, hein, Marcelinho? E os galos vão cantar na tua orelha? O galo vai cantar na minha orelha? Eu não quero nem saber, eu não gosto de galo, por favor, não fala mais nesse assunto, Marcelinho! Você gosta de galo? Só frito na panela com um bom tempero. Ah, eu vou pegar ele, vou levar ele, vou fazer a panela amanhã então, resolvido, tá? Mas 5 horas da manhã antes de você pegar ele, ele vai cantar na tua orelha. Muito obrigado, Marcelinho, pela entrevista, tá? E os galos não atorei a 5 horas da manhã, não esqueça. Ok, ok, e por favor, vê se quando você for dirigir agora, pega o destino certo, compra um guia rodoviário. Você tá indo pra lugar diferente, Marcelinho, pega o destino certo, por favor, sim? Obrigado pela entrevista. Eu vou fazer diferente, vou comprar um galo e vou pôr em cima do capô pra guiar nós. Muito obrigado, Marcelinho, eu agradeço por isso tudo que tu tá fazendo, tá, Marcelinho? Muito obrigado, viu? Ih, rapaz, fiquei tão contente que arrumaram a caminha pra mim com o ventilador e tudo. Falei, é aqui mesmo, é até as 10 da manhã, 11 horas eu vou levantar, mas não teve jeito. 5 horas da manhã o galinho começou a cantar, cantando sem violão mesmo, fazendo serenata pra mim. Aí o que acontece? Acordei, perdi o som.